E aí a gente tem, só voltando um pouco, a gente tem todas essas questões, que vai ser o tempo de convergência, isso aí, os erros, tudo isso vai ser definido de acordo com o problema, e isso aí já está definindo parte da coisa. Isso aí vai estar dentro do SLA, mas eu posso definir outras restrições também, tempo de decisão, confiabilidade do gerente autonômico, tudo isso a gente define do problema. Mas essas que eu mostrei para vocês aqui, são clássicas e a grande maioria dos sistemas tem que obedecer. Ocorre essa variação em qualquer tipo de decisão que a gente vai ter, a gente vê esse tipo de variação. Além disso, a gente tem razões de imprecisão para as nossas medidas e para a nossa decisão. É importante a gente conhecer também. Então a gente tem imprecisão nos valores de entrada, pode acontecer que eu tenho um sensor, o sensor, o sensor, ele tem limitações. Então, uma coisa que acontece muito é que o sensor tem valores máximos e mínimos que ele mede. Se eu tenho sensor de temperatura, pegar aquele famoso termômetro de mercúrio, né? Termômetro de mercúrio no Brasil, ele para lá nos 0 graus. E aí vão dizer que ele chega até uns 60 graus. Se eu levar esse termômetro para o Canadá, eu vou achar que está fazendo 0 graus naquele frio gostoso de Montreal, né? Por quê? Porque não tem jeito de verificar que baixou mais. Eu não tenho a marcação ali. Certo? E aí, a grande maioria dos sensores em hardware, eles têm essa questão. Eles têm a sua sensibilidade, os níveis que eu consigo pegar. E aí, se eu medir um valor que está acima ou abaixo, eu vou ter uma leitura com certa imprecisão. Além disso, também tem aquela variaçãozinha, né? Que é o máximo que o sensor consegue medir. Então, se eu tenho uma variação muito pequena, ele pode ser que não meça aquela variaçãozinha. Certo? Então, essas imprecisões são importantes na tomada de decisão. A gente tem também questões de imprecisão no método. Então, o seu método, ele foi desenvolvido de uma certa forma que o próprio resultado dele vai dar imprecisões. Eu vou mostrar para vocês melhor. E imprecisões por causa de atraso e de erro. Então, imagina que eu estou fazendo uma certa medida, e aí essa medida demora um tempo para ser coletada. Depois que ela foi coletada, quando eu vou fazer a análise, esse valor já não é mais a verdade. Por quê? Porque o sistema já mudou mais um tanto depois que eu medi. Certo? Então, em precisão. Precisão a gente tem, por exemplo, uma precisão nos valores de entrada, por causa de erros de arredondamento e, por exemplo, do formato de representação dos valores no computador. Então, se a gente usa um ponto flutuante, o ponto flutuante, ele não é, não representa de forma contínua todos os valores. Ele tem que fazer arredondamentos. Certo? Então, tudo isso vai contribuir para o nosso método para a imprecisão. E isso é importante em algumas situações. Certo? Por exemplo, se eu tenho um valor muito baixo e eu estou utilizando um valor com um número fixo de casos decimais, isso pode me dar um problema. Ok? Depois, cuídos nos valores de entrada. Eu posso ter um valor que ele está sujeito a outras fontes de sinal. Então, por exemplo, se eu tenho um telefone e aí eu estou fazendo um sistema para reconhecimento de voz que vai pegar o que eu falei e vai gerar um texto. Por exemplo, para mandar para uma pessoa surda. E aí eu vou fazer essa ligação do lado do ar-condicionado. O que vai acontecer? Tem um ruído do lado que está gerando outro som. Então, todas as medidas que a gente faz também em um sistema, por exemplo, do ambiente ou mesmo dentro de um software, no sistema computacional, elas estão sujeitas a imprecisões. Certo? Eu estou querendo, por exemplo, medir qual é o consumo de memória. Desculpa, de imprecisões, não de ruído. Eu estou querendo medir o consumo de memória de uma certa aplicação e aí eu rodo essa aplicação sozinha no sistema. Só que ainda tem o sistema operacional. Então, ainda tem o ruído. Certo? Ou eu quero medir qual que é a luz que está sendo emitida pelo projetor. Só que eu tenho outras fontes aqui de sinal também. Certo? Eu tenho outras fontes de luz. Então, tudo isso eu tenho que considerar. Outra coisa é o tempo de obtenção de dados. Então, imaginem que eu estou querendo fazer um sistema que é um sistema em tempo real. Então, eu quero ajustar rapidamente, vamos dizer, um sistema de qualidade do telefone. Então, eu quero ajustar qual que é a quantidade de dados que eu estou transmitindo por segundo para poder ter sempre uma boa ligação. E aí, eu estou fazendo uma ligação que é Brasil-Japão. Do outro lado do mundo. A distância é muito grande. E aí, se eu preciso de algum dado que vem do outro lado do mundo, pode ser que até o tempo que esse dado chegue a mim, que eu vou fazer a minha decisão, esse dado já mudou. Certo? E aí, isso é importante na hora de desenvolver um sistema para saber. E aí, eu preciso desse dado mesmo? Se eu não, se eu preciso desse dado, esse dado não chegar a tempo, o que eu posso fazer? Eu posso estimar esse valor de alguma outra forma? E isso acaba influenciando, certo? Nas decisões que a gente faz. Então, por exemplo, imaginem que eu quero fazer alguma decisão em relação à política governamental brasileira. E aí, para isso, eu preciso saber da população do Brasil. Qual que é a população exata do Brasil? Se eu vou fazer um censo, o tempo para eu poder obter essa informação é longo. Porque é difícil obter essa informação. E aí, na hora que eu obtenho essa informação, ela já está desatualizada. Então, eu tenho que ter uma medida de quanto que ela pode ter alterado, para mais ou para menos. Outra coisa também, a gente tem a agregação e a amostragem. Então, muitas vezes, a gente trabalha com uma quantidade muito grande de dados e a gente não consegue analisar todos os dados. Então, a gente tem que fazer um sistema de amostragem, certo? Por exemplo, a eleição. A eleição, eu quero saber quem que vai ser o próximo presidente, eu faço uma amostragem. Ou, por exemplo, uma outra situação. Isso aqui, que é uma situação interessante, é o seguinte. Como que eu vou analisar os soldados se eles pegaram uma doença contagiosa? Então, eu mandei os soldados para uma batalha, eu tenho poucos recursos no campo de batalha e eu quero ver se eles estão doentes. Eu não vou chegar e testar todo mundo. Então, qual que é uma solução interessante que você pode fazer? Code o sangue de todo mundo. E aí, pega, vamos dizer, um quarto do sangue de cada soldado, mistura o sangue de todo mundo. E aí, você testa aquele sangue. O que vai acontecer? Se der que existe ali o vírus, significa que algum dos soldados está doente. E aí, você descobriu que algum dos soldados está doente com um teste só. Mas você poderia ter descoberto também que nenhum está doente. Então, resolveu o seu problema. Aí, depois, o que eu faço? Separo os soldados em dois grupos. E aí, testo novamente. Que aí, pode ser que eu descubra. Olha, um grupo não tem mais o vírus, outro grupo tem o vírus. Então, você já separou metade dos soldados que eles estão sem a doença. Certo? Então, nesse método aí, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo amostragens. E aí, lógico, tem precisões, né? Primeira coisa, eu vou diluir o sangue de todo mundo. Pode ser que dá um exame negativo, mas deu negativo porque o traço do vírus está muito pequeno e eu não peguei. Então, essa é uma das razões de imprecisão. A gente está falando, então, da amostragem. A amostragem, ela sempre tem o problema de você, como está verificando o conjunto dos dados, você pode perder alguma informação. Então, sempre que você faz uma amostragem, faz uma agregação, você perde a informação. Então, sempre que eu faço a amostragem, eu não sei qual que é a opinião de todo mundo. Se eu faço uma pesquisa aqui e eu pergunto cinco pessoas, sempre vai faltar a opinião de alguém. Certo? Então, eu sempre estou perdendo alguma informação e isso pode gerar imprecisão. Depois, falhas e erros. Então, eu posso fazer uma medida. Eu estou querendo ver quantos computadores estão ativos em um serviço grande, num serviço de cloud. E aí, eu faço essa medida. Eu vou dizer que eu tenho 40 mil e cinco computadores. Faço a minha conta. Na hora que eu vou utilizar os computadores, falho mais um, 40 mil e quatro. Aí, eu tenho que adaptar o meu funcionamento. Certo? Então, acontece esse tipo de coisa. Erros que acontecem dentro do sistema que vão me dar algumas imprecisões. Ok? Então, as próprias falhas naturais do sistema vão atrapalhar. Outra coisa é o tempo de tomada de decisão, né? Então, se eu tenho uma decisão que demora muito tempo, a decisão, da mesma forma que eu tenho os valores de entrada, que os valores de entrada chegam para mim depois de muito tempo, eu vou tomar uma decisão que pode ser correta para aqueles valores. Certo? Só que o meu problema é que os dados que eu utilizei estavam desatualizados. Agora, eu posso ter uma decisão com os dados atualizados, mas a decisão demorou tanto tempo que ela já não é mais correta. Ok? Então, o que vai acontecer? Eu estou gerando um novo erro aí. Certo? Por exemplo, se eu tenho lá um processo na justiça, e aí o processo demorou demais para poder ser executado, vamos dizer que é uma pena para pagar um certo valor à pessoa. Então, eu tenho uma dívida, essa dívida não foi paga, e aí eu entro na justiça. Estou cobrando lá 100 mil reais. Quinze anos depois, eu recebo 100 mil reais. Sem correção da inflação. E aí? Poxa, acabou comigo, né? Então, eu fiquei no prejuízo. O que aconteceu? Os valores de entrada estavam corretos, a decisão é que demorou. Ok? Finalmente, a gente tem a questão da complexidade, do próprio método em si. Então, o método, ele pode gerar imprecisões. Aqui um exemplo bem simples. Vamos dizer que eu quero descobrir como que funciona um sistema. Então, eu tenho a variável de entrada aqui, a variável de saída no Y. Eu quero prever qual que vai ser a saída do sistema, de acordo com a variável de entrada. E aí eu vou medir os pontos que estão marcados ali em losano. Dependendo da forma que eu modelar o meu problema, eu vou ter decisões diferentes. E aí vão ter erros diferentes. Então, vamos pegar. Eu tenho os pontos, que são os pontos amostrados. E aí eu quero identificar qual que é o comportamento do sistema. Eu venho com a hipótese que é o seguinte. O comportamento do sistema é uma função linear dos parâmetros de entrada. E aí existem erros de medição, existem imprecisões. Eu considero, então, que a variação são imprecisões. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um fit da curva e eu acho essa curva vermelha. O que vai acontecer? Se eu verifico o valor, existe um erro associado aqui. Certo? Então, o que aconteceu? Eu fiz o que a gente chama de underfit. Eu estou modelando esse problema a partir de uma função muito mais simples do que ela deveria ser. Então, eu tenho um erro associado porque a minha função é muito simples. Certo? E aí eu vejo que os meus valores, os próprios valores de entrada, eu já tenho um erro muito grande. E aí, para os valores de saída, também eu posso ter um erro muito grande. Certo? Agora, eu tenho outro extremo, que é o seguinte. É o overfit. Então, imaginem que eu quero achar uma função aqui, que essa função, ela me dê um erro zero para os valores de entrada. E aí, eu vou achar essa cinza, que ela está passando em todos os valores de entrada. Repare no seguinte. Os valores de entrada, eles estão próximos de uma curva que está meio que exponencial, certo? Só que quando eu fui fazer essa aproximação com o erro zero, por causa do meu modelo, o modelo que eu criei, um erro de... da minha parte de modelagem, eu vou gerar erros muito maiores. Por quê? Ele está aqui com o erro zero, os valores são mostrados. Agora, se eu gero um valor que está aqui, olha o erro dele, como que está. Então, eu posso ter um erro tanto de simplificar demais o meu modelo, quanto complicar demais. Os dois, eles vão gerar imprecisões para mim. Ok? Então, a gente tem tanto o underfit, quanto o overfit. E são as causas de erro que a gente tem. Vamos falar agora dos métodos de decisão. Então, agora, visto já essa formalização, essa teoria, a gente vai tentar ver como que, dado um problema que eu tenho que resolver, por exemplo, o problema do elevador, de trocar de um andar para outro, e o elevador tem que parar no andar certo, com certas precisões, tempo máximo para parar, qual que vai ser o algoritmo, qual que vai ser a técnica que eu vou utilizar para poder desenvolver esses sistemas. Então, eu vou mostrar algumas técnicas para vocês que existem, e aí, no fim, a gente vai discutir as vantagens e desvantagens de cada uma. São técnicas bem diferentes, então, depende muito do problema que você está tratando, e das restrições, você vai escolher uma ou vai escolher outra. Então, não tem nenhuma aqui que eu posso falar, olha, usa essa aqui, que essa aqui é batatinha, vai funcionar em todas as situações. Não existe. Ok? O primeiro que a gente vai ver é a teoria de controle. A teoria de controle, ela é bem interessante, porque é um campo que é extremamente maduro, tem muita coisa por trás, tem muita teoria, então, você consegue fazer soluções robustas e de uma forma bem eficiente. Existe uma metodologia toda por trás para você desenvolver um sistema baseado na teoria de controle. Qual que é a ideia da teoria de controle? É bem simples. A ideia é a seguinte, é que eu tenho um valor, certo? que é um valor que eu tenho que alcançar e que aí eu tenho um sistema, o sistema tem modificações nele, na entrada, e pode ter perturbações também. E aí eu procuro fazer com que o estado do sistema volte ao meu valor de referência. Então, por exemplo, uma aplicação clássica que tem sempre nos cursos de controle automação é o seguinte, é você pegar uma varetinha, não sei se você já viu esses vídeos na internet, pega uma vareta e tem o carrinho. E aí, você tem que fazer o seguinte, o carrinho tem que deixar a vareta sempre em pé. Então, a vareta tomba para um lado, você puxa o carro, tomba para o outro lado, aí você puxa de novo. E ele vai ajustando isso daí. Certo? Qual que é o meu objetivo de controle? O meu objetivo de controle é fazer com que a vareta esteja sempre em pé. Então, esse é o meu valor de referência. A vareta com um ângulo de 90 graus.